Por que as pessoas caem em laços? Que laços são estes? Aqui no Salmo 124, diz assim, versículo 7, A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Várias vezes na Bíblia, Deus usa esta palavra laço, para comparar o que acontece com a alma das pessoas. O laço do passarinheiro é aquela armadilha que é armada para pegar o pássaro. O que caracteriza um laço? Uma das principais características de um laço, uma armadilha, é que ela tem que ter boa aparência, atrativo. Ela tem que ter atrativo, senão não vai atrair o pássaro. O atrativo pode ser a comida, normalmente é uma isca, uma comida. Às vezes é um outro pássaro, coloca-se a fêmea para atrair o macho. Então o outro pássaro, o pássaro vem em busca do outro. Mas sempre tem uma isca, tem algo atraente para o pássaro. E quando o pássaro vem, o laço o pega. Então por que as pessoas caem nos laços? Vamos entender quatro razões. Sempre usando a analogia do laço do passarinheiro. Primeira razão porque o passarinho cai no laço, é a fome. Quando o passarinho está com fome, então a comida é o atrativo para ele. E assim também na vida, quando você está passando por uma grande necessidade financeira, necessidade afetiva, carência. Você passa por uma necessidade emocional, de conforto, de consolo, de compensação. Você sofre uma grande perda, você está buscando uma compensação. Então quando você está passando uma grande necessidade, você se torna vulnerável aos laços do diabo. Então o diabo espera você chegar no auge da sua necessidade, para depois chegar com uma proposta, um laço para você. Então você tem que vigiar com as suas carências, vigia a respeito das suas necessidades, que te empurram para cair no laço. Segunda razão porque as pessoas caem em laço. Segundo, desejos. Aí você tem um nível abaixo da necessidade, porque quando você fala em desejo, não é uma necessidade, mas é uma ambição, é uma vaidade, é um sonho que a pessoa tem. Muita gente, provavelmente mais gente cai por desejos do que por necessidade. Porque o que é o desejo? Desejo nem sempre é uma coisa pecaminosa. Nem sempre é uma coisa pecaminosa. Mas pode ser um caminho que vai te levar para o pecado. Então você tem uma vaidade, digamos que você tem uma vaidade. Quantas mulheres têm perdido a vida, perdido a vida, por causa de uma vaidade de querer ter um corpo perfeito. Então, elas vão lá, querer tirar uma gordurinha, querer acertar aqui, acertar ali, corta daqui, coloca ali, faz uma cirurgia plástica e dá errado e ela perde a vida. Por bobagem, sim ou não. Bobagem, estou dizendo que é errado, é pecado você fazer cirurgia plástica? Depende. Não estou dizendo que é pecado você fazer cirurgia plástica. Mas tem coisa que é vaidade pura. E a vaidade é pecado. Pecado não é a cirurgia, o problema é a vaidade que leva à cirurgia. E aquela vaidade pode custar a vida da pessoa. Quer dizer, é um gosto, não é uma necessidade, é uma vaidade. Assim são as pessoas que, pelo gosto, pelo desejo que ela tem de ter glória para si. A pessoa, por exemplo, quer ter muitos seguidores na rede social, quer ter muitos seguidores. Quer ter, hoje todo mundo quer ser famoso, quer ter o seu nome, quer edificar o seu monumento, o monumento a si mesmo. A Bíblia fala dos últimos tempos que as pessoas seriam amantes de si mesmas. Então elas querem, sabe, atenção, querem seguidores, fama, etc. Pela fama a pessoa faz qualquer negócio. Qualquer negócio. E perde a vida, perde o pudor, perde os princípios por causa de uma vaidade, de uma coisa passageira. Quantas vezes você já teve a ilusão, a decepção de ver uma propaganda lá com o produto, e na foto, na imagem, era uma maravilha. Aí você levou para casa, é igual a foto de hambúrguer. Já percebeu? Sim ou não? Olha a foto, lá no restaurante que você come o hambúrguer. Tem lá o anúncio. Às vezes do lado de fora, às vezes lá no menu que você vai pedir o número. Está lá aquela foto, suculento, pão assim, crocante, é ou não é? Douradinho, queimadinho. O hambúrguer assim, dessa grossura. Alface verdinha, tomate, um vermelho assim que você nunca viu. É ou não é? Aquela coisa assim. Aí você, ah, eu quero aquele. Aí vem a bandeja. Aí quando você abre a caixa. O que está errado? A foto ou o hambúrguer? É ou não é? Mas por que que eles fazem isso? Você vê que eles colocam aquelas cores, e normalmente o anúncio vem na hora do almoço. Na hora do almoço, na hora do jantar, na hora que você está com fome. Aí eles colocam aquele anúncio, por quê? Para pegar você pelos olhos. Pega você pelos olhos. É assim. Eu já caí nisso também. Eu estou falando uma coisa talvez até inofensiva. O problema não é você cair no hambúrguer. O problema é, eu estou falando do método que o diabo trabalha para encher os olhos das pessoas. Então, há uma diferença entre expectativa e realidade. O diabo sabe disso. Então, ele trabalha para pintar uma fantasia na sua cabeça. E você então vai atrás da fantasia e achando que vai ser aquilo, chega a realidade. Não é nada daquilo. Mas aí você já caiu. Aí você já comeu. Aí fica arrependido. Poxa, devia ter comido. É ou não é? Terceira razão, distrações. Ora, quando um animal está na floresta, um urso, uma capivara, um animal, agora não estou falando de pássaro, estou falando de quadrúpede mesmo. Para pegar um animal desse, há várias formas. Uma delas é armar no chão um buraco, faz um buraco, coloca a armadilha dentro do buraco, um laço ou uma... Esqueci o nome que fala agora, que vai prender a perna do animal e cobre o buraco com ramos, com folhas. O animal está ali desatento, não está com fome, não está necessariamente procurando comida, está passeando por ali. Está passeando. Ele não sabe que tem um buraco ali. Ele não tem essa inteligência para pensar, alguém pode ter armado um buraco aqui, uma armadilha aqui. Mas quando ele põe o pé, pum, já era. Desatento. A desatenção, trazendo agora para nós, é uma das razões por que muitas pessoas caem nos laços do diabo. A falta de vigilância. Jesus falou, vigiai e orai. A falta de vigilância. Por exemplo, como que Davi caiu em adultério? Era um dia que ele tinha que estar na batalha, na guerra. Mas ele decidiu ficar em casa. Era para ele estar trabalhando, era para ele estar guerreando, ele decidiu ficar em casa. E quando ele ficou em casa, de bobeira, de bobeira, distraído. Tinha nada o que fazer. Então ele vai lá na sacada da janela dele. Aí ele olha. Está lá, Beto Seba, se banhando. Olha. Quer dizer, distraído. Assim como muita gente faz na internet. Hoje, talvez não é na janela da sacada, é na janela do computador mesmo, do celular. A pessoa fica olhando distraída, fica ali horas distraída, vendo pornografia, vendo o que não devia. Está distraída. E numa distração dessas, que a pessoa deixa a guarda baixa, quando você está distraído, relaxado, você baixa a sua guarda, você deixa de vigiar. Ali, o diabo sabendo do seu estado de relaxamento, ele pega você desprevenido. Você tem que vigiar. Vigiar até com a tua sombra. Se você olha assim, tem a tua sombra, você tem que olhar, é minha sombra mesmo? Você tem que dar uma segunda verificação. Porque hoje em dia, as coisas estão muito sutis. O diabo chega até você com propostas que você nem percebe. E você tem que estar muito atento com respeito a isso. Distrações. E a última forma, porque as pessoas caem em laços. Estão revendo necessidade, desejos, distrações. E a última, são amizades. Então, amizades também são muito, são laços muito perigosos que as pessoas caem. Porque quando você tem um amigo, a tendência é você confiar. Por isso, o diabo usa amizades. Ele usa pessoas para que você, que se identifica com elas. O diabo vai usar alguém que tenha o mesmo hobby, os mesmos gostos. Tem alguma coisa que se identifica com você. Uma amizade, uma pessoa que você se identifica muito. E vai criar um laço. Já se diz, laço de amizade, não é isso? Sim ou não? A pessoa chega a dizer assim, tem um laço de amizade muito forte com essa pessoa. Nós somos amigos desde a infância. Porque ali, quando rolam as conversas, as más conversações, os seus bons costumes vão sendo corrompidos. Bons costumes. Você tinha um bom costume, você tinha valores, você tinha princípios. De repente, por causa dessas más conversações, você começa já a torcer os seus valores. Compreenderam, sim ou não? Então, vigie com respeito a isso. Necessidade, desejo, distrações, amizades. Vigiem. São quatro formas que as pessoas são capturadas e caem nos laços. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima.